Considere as afirmações. Não existe mecânico que não goste de carro. Alguns funileiros gostam de carro. A partir das informações, é correto concluir que... Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, família. O que eu falei para você? Sublinhar para interpretar. A gente sublinhou. Sublinhou. Algum e é correto concluir. Galera, toda a questão que dá algum e fala que é correto concluir é um probleminha de diagrama lógico. Sempre que acontecer isso, é um probleminha de diagramas lógicos. Está bom? E o não existe aqui, eu já vou te falar o que é. E aí, a técnica R diz o que para a gente? Já aprendi a interpretar. Agora eu vou para a técnica R. A técnica R diz o que para a gente? A técnica R diz que, diagrama lógico, a gente monta o diagrama. Literalmente. Monta o diagrama. Show de bola? Maravilha. Agora, olha só, família. Presta atenção em uma coisa. Ele diz aqui, olha. Não existe mecânico que não goste de carro. Galera, quando ele diz não existe mecânico que não goste de carro, é a mesma coisa de dizer o quê? Todo mecânico, todo mecânico gosta de carro. É isso. É a mesma coisa. Todo mecânico gosta de carro. É isso. Está bom? É isso. Ou seja, isso daqui é igual. É igual. Todo mecânico gosta de carro. Não existe mecânico que não goste de carro. Então, isso daí é todo mecânico que gosta de carro. Beleza? Ele só falou com outras palavras. Isso daí é o inimigo, o cara na banca, doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Beleza? Estamos ao vivo no YouTube. Estou falando aqui com a galera do Instagram. Vai lá para o YouTube. Está bom? Está tudo lá. Beleza? Agora, vamos lá. Beleza. Interpretei. Vou montar o diagrama. Galera, aqui você tem o todo e tem o algum. Sempre que você tiver o todo e o algum, você monta primeiro o todo. Você tem o todo e dois conjuntos. Aqui está o todo e você tem dois conjuntos. O primeiro conjunto é dos mecânicos e o segundo é de quem gosta de carro. Beleza? E anota aí. Sempre que você for montar o todo, você vai fazer o quê, galera? Vai montar o todo e o que você vai fazer? O primeiro dentro do segundo. Ou seja, o mecânico vai estar dentro de quem gosta de carro. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o diagrama. O mecânico vai estar dentro de quem gosta de carro. Olha que legal. Mecânico aqui está dentro de quem gosta de carro. Maravilha. Mecânico dentro de quem gosta de carro. Show de bola. Agora, vamos lá. A próxima. O que ele diz? Alguns funileiros gostam de carro. Olha aqui. Alguns funileiros gostam de carro. Você tem o algum e dois conjuntos. O primeiro conjunto é funileiros, aqui. E o segundo é quem gosta de carro. Mas, repara. Esse segundo conjunto aqui, ele já existe. Ele já está pronto aqui. Gosta de carro. Então, como é que a gente vai fazer essa bagaça? Olha, quando eu digo, alguns funileiros gostam de carro, o algum, ele é interseção. Pega só um pouquinho. Então, o funileiro vai pegar um pouquinho no carro. Sendo que o conjunto do carro já existe. Aí, você vai pensar, provavelmente, dessa forma aqui. O funileiro pegando um pouquinho no carro, né? Funileiro pegando um pouquinho no carro. Aí é que mora o perigo. Por que é aí que mora o perigo? É isso que o inimigo quer. Você monta o diagrama desse jeito. Mas, anota isso. Sempre que você tiver o todo e o algum, você vai ter mais de um caso. Tá legal? Sempre. O primeiro caso é esse. Porque ele só falou que alguns funileiros gostam de carro. Então, o funileiro tem que pegar o carro. Mas, pode acontecer de ter funileiro que é mecânico. Aí, vai ter um outro conjunto assim. Com esses dois, você mata. Então, esse daqui que nós acabamos de montar é o primeiro caso. Aí, como é que eu vou saber isso? O que é que eu ensino no grupo dos 5%? Eu vou falar aqui para vocês, tá? Não sei problema algum. Tá bom? Porque, para poder te ajudar. Galera, sempre que tiver todo e algum nas questões de diagramas lógicos, vai ter dois casos. E esses são os dois casos. Pegando um pouquinho aqui fora. E o outro, galera, vai ser o quê? Vamos lá. Segundo caso. Deixa eu botar aqui o segundo caso. Tá? Segundo caso. Deixa eu sair daqui. Botar a tela. Segundo caso. Opa. Volte. Segundo caso, galera. Ó. Segundo caso. Vem cá. Segundo caso diz o quê, galera? Segundo caso. Ó. Motorista. Carro, né? Mecânico, né? Gosto de carro. E o segundo caso aqui, ó. O funileiro. Vai pegar um pouquinho do mecânico também. Beleza? Agora, a resposta correta, galera, ela deve dar certo nos dois casos, tá bom? Vamos analisar aqui opção por opção. A letra A, galera, eu vou fazer com esse amarelo. Vamos lá? Alguns funileiros são mecânicos, ó. Alguns funileiros são mecânicos. Cara, aqui dá certo. Mas aqui não dá certo. Então, não é, não pode ser a resposta, a letra A. Vamos para a letra B. O que diz a letra B? Se José gosta de carro, então José é funileiro. Ó. Se José gosta de carro, ele é funileiro. Galera, se o José gosta de carro, ele pode estar em vários espaços. O José pode estar aqui, pode estar aqui, como pode estar aqui. Dá para garantir que ele é funileiro, galera? Não, 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 não. Então, a letra B também está errada. Tá bom? Aí, deixa eu apagar aqui o José. Letra C. Se Carlos não gosta de carro, então Carlos não é mecânico. Cara, se o Carlos não gosta de carro, ele está aqui fora. Eu estou fazendo nesse daqui para você entender, mas se fizer no de cima vai dar a mesma coisa, tá? Se Carlos não gosta de carro, então ele não é mecânico. Com certeza. Quem não gosta de carro, não é mecânico nesse caso. Marca o V da vitória na letra C e vai fazer outra coisa da sua vida. Show de bola? Vou te mostrar aqui o nosso curso do TJ São Paulo. Porque nós preparamos um curso com todas as técnicas para você ganhar tempo. Coloca em pé, tem de montão lá. Mais de 500 questões resolvidas em vídeo da própria Vunesp. Então, vamos lá. Você vai ter acesso ao quê ao adquirir o nosso curso? Você vai ter um módulo de matemática básico para recordar toda a base. Toda a base, tá? Você vai ter um módulo de matemática para o concurso TJ São Paulo com todos os assuntos presentes no teu edital. Vai ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso TJ São Paulo com todos os assuntos. Aí, se eu tiver alguma dúvida, Renata, aí você vai ter acesso ao suporte na dúvida do aluno, para tirar dúvida de aulas e questões. Aí, entram os bônus, que são sensacionais. O bônus 1 é o CTP Vunesp. O que é um CTP? Centro de Treinamento de Provas. A gente resolve provas na íntegra, tá? Já o bônus 2 é o Sexo Vunesp. Curso de Exercícios da Vunesp. Que é o quê? São exercícios separados por assunto da Banca Vunesp. E nós estamos até reatualizando esse curso, tá? Já foi atualizado e estamos atualizando novamente. Aí vem o bônus 3. 14 simulados focados na Vunesp. O bônus 4, você vai ter um CTP de português, sem questões, com a professora Débora Kelman. E o bônus 5, aí é a cereja do bolo. É o cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas sete semanas. Isso mesmo, o cronograma, cara, tem uma aula que eu te ensino a usar o cronograma. Tem tudo que tu tem que fazer na semana 1, o dia 1 que tu faz, qual aula assistir, qual aula assistir no dia 2, qual a revisão. Tudo, 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 tudo. Não tem como. Sete semanas você dá pra você aprender, tá? Até a prova dá pra assistir duas vezes o curso, mas o intuito não é esse. Que você aprenda em sete semanas e depois venha pro curso de exercício. Porque esse curso tem mais de 500 questões resolvidas em vídeo só da Vunesp. Fora as que a gente resolve nas aulas teóricas e tudo mais. Mas, enfim, só nos cursos de exercício tem mais de 500 questões. Então, assim, é isso. E o bônus aqui, que seria o 6, são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai pagar por 6 meses e vai levar um ano de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pagando apenas por 6 meses. E aí você vai perguntar, Renato, quanto vai custar isso? Galera, custo? Aí você que vai me dizer. Porque isso aqui não custa um investimento. Quando você passar no concurso, cara, eu te garanto que o valor aqui, o desconto que eu vou te dar, tu vai recuperar mais de 20 vezes. Sério mesmo. Se você quiser saber o valor, é só somar todo mundo. Soma todo mundo. Continha de padaria. Você somar tudo que tem aqui, o curso é completo, teu investimento seria dia 1.953. Cara, mesmo esse valor, se você comprar, vale a pena. E no primeiro salário, você já recupera. Mas eu vou te dar um desconto. Eu sei como é a vida de concurseiro, eu sei como é que estão as coisas. E de 1.953, vai sair por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. Menos de 1 real por dia para você aprender a matéria que vai ser o diferencial na tua prova. E se você for pagar à vista, ainda tem mais um descontinho. 297 à vista. Tá legal? Aí à vista você pode pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. Parcelamento apenas no cartão de crédito. O link está aqui na descrição. O Júlio está colocando agora no chat. Aproveita e eu estou te esperando nas aulas para a gente começar para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas para você detonar essa bagaça. Beleza? Como a Gabriela fez. Foi exatamente esse curso que a Gabriela usou e passou realizando o sonho dela de ser funcionária do TJ de São Paulo. Então, já entra aí e vamos que vamos. Ah, Renato, mas eu não quero isso tudo. Eu só quero o curso de matemática e de raciocínio lógico. Cara, só o curso de matemática é 397. Só o de raciocínio lógico é 397. Aí já vai dar 794 reais. Cara, você vai levar isso tudo aqui. E não vai ter o de matemática básica. Sem o de matemática básica, não adianta o de matemática. Com isso tudo aqui, hoje, 794. Anotou? Só o de matemática e o de raciocínio lógico. 796. Está legal? 794, na real. 794. Se você vai levar isso tudo de 1953, se eu comprasse tudo junto, por apenas 10, 12, de 30, 72. 2,97 a vista, entendeu? Você vai ter exercício. Esse curso, nós resolvemos mais de mil questões em vídeo com vocês. E dessas mais de mil, mais de 500 são nos cursos de exercícios. Então, assim, cara. Tudo que tu precisa está ali dentro. Tu não precisa mais procurar nada de matemática e raciocínio lógico. Então, não perde tempo. Clica no link que está aqui na descrição. Manda para o Júnior aí. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem. Quero TJ São Paulo no WhatsApp do Júnior. Ele vai te dar todas as suas dúvidas e te ajudar para vir estudar com a gente, tá? Quero TJ São Paulo. E aproveita, porque hoje está esse valor. Amanhã pode mudar esse desconto, tá? Porque o valor é muito mais. Se você comprar só matemática e raciocínio lógico, dá 794. E hoje, você está levando por 2,97 a vista. Só isso. Beleza? Show de bola? Então, não perde tempo. O João já falou. Batato demais, digitou errado, né? Top demais. Então, cai dentro. Renan Ivan, muito bom mesmo esse curso. Que bom que está curtindo. Provavelmente, aluno está lá dentro. Show de bola? Então, não perde tempo. Valeu, família!